podcast. Agora essa história vocês vão gostar, hein, gente? Vocês sabiam que existe curso para amantes, né? Vou me escrever. Como identificar amantes? Não é curso para ser amante, né? Curso para ser um amante, eu acredito que deva existir também, mas não se trata dessa situação. Tem uma influenciadora, né, que ela vende um curso para identificar amantes. É um curso para eliminar os amantes, porque você identifica quando a pessoa, né, o seu companheiro ou sua companheira está se relacionando com uma terceira pessoa, que passa a ser o amante ou a amante, no caso. Esse curso, ele tem como objetivo principal identificar o amante, eliminar o amante, prevenir o amante, se livrar, despachar o amante. Tá certo, é uma influenciadora, né, que bolou esse curso. O nome da influenciadora, deixa eu pegar aqui para vocês, daqui a pouco eu leio a nota aqui e eu descubro. Se eu não estou equivocado, é Vanessa. Se eu não estou equivocado, é Vanessa, né, mas eu já pego o nome dela corretamente. O que que ela coloca, né, porque todo curso, né, todo curso sério tem o material didático, né, tem as apostilas, né, tem o material virtual, tem os vídeos que você tem que ter acesso, tudo isso para que você aprenda, né, a identificar o amante, se seu companheiro ou sua companheira estaria ali pulando a cerca, te metendo a galha, né, te metendo a galha. Existe esse curso aí que é especialista, especializado nesse tipo de identificação, se você é corno ou se você é corna, né, então se matricule no curso lá se você está desconfiado do seu companheiro ou da sua companheira. É Vanessa o nome da influenciadora. E eu falei Vanessa? Eu acertei? Eu falei Vanessa. O nome da influenciadora é Vanessa? Eu acertei no nome. Qual que é a grande questão? Qual que é o grande problema nessa história toda? Nesse material didático, ele utiliza o casal, a imagem do casal, o Zezé de Camargo e a Graciele, né, como exemplo aí de casal infiel, né, de casal que não mantém a fidelidade. O Zezé de Camargo, quando ele tem acesso a essa informação, ô Zezé, você está sendo utilizado lá. Você e sua mulher são material ali de um curso de como eliminar amantes. Ele fala o quê? Tá louco? Vocês estão doidos da cabeça? Aciona a justiça, né, através do seu corpo jurídico e ele obtém o quê? Uma derrota, uma derrota na justiça. É, por quê? Porque o magistrado entendeu que o relacionamento dele faz parte do debate público e como já houve aí histórias controversas, situações bem polêmicas envolvendo, né, a história conjugal aí do Zezé e da Graciele, o juiz entendeu que faz parte do debate público, né, e não obrigou a influenciadora a retirar ali a imagem do casal do Zezé e da Graciele, das apostilas, do material didático do curso que ela oferece. E o Zezé tinha pedido também uma indenização gordinha, hein, uma bagatela de 200 mil reais, ou seja, além de retirar o meu nome, o nome da minha esposa, eu quero duzentão na minha conta por indenização, né, indenização por danos morais, a minha imagem. Juiz, ó, Zezé, bum, faz o pare de novo, Zezé, não, o pare, vamos junto. Boa, boa, Zezé, esquece, meu irmão, o juiz não deu ganho de causa pra você, muito pelo contrário, disse que faz parte do debate público e você vai continuar fazendo parte aí do curso da influenciadora da Vanessa. A gente tem matéria do balanço, é isso? A gente tem matéria do balanço, vamos soltar pra gente ter um entendimento completo aí da situação, solta lá. A Fabiola traz agora um novo round da briga entre Zezé e Graciele contra uma influenciadora que faz curso sobre amantes. De novo essa história, ela afirma que a justiça está do lado dela, não vai parar de falar do casal, não? Ela disse que não vai parar, o negócio tá feio ali. Zezé e Graciele processaram uma moça chamada Vanessa de Oliveira, que ela dá cursos na internet, um curso sobre amantes. Como se livraram? Evitar amantes, né? Isso, nesse curso ela alerta as mulheres contra amantes dos seus namorados, dos seus maridos, e ela ensina como se proteger contra amantes nesse curso. E ela usa o que no curso? Como exemplo? O casal Zezé e Graciele como exemplo de infidelidade, e ela usa principalmente a Graciele como exemplo de amante. É claro que isso tá irritando eles, né? O casal pediu na justiça pra ela retirar esse curso da internet, pelo menos retirar a parte que cita eles, e uma indenização de 200 mil reais por danos morais. Só que a justiça negou o pedido, e destacou o seguinte, que a vida íntima do casal é amplo debate público. Mas então tá dizendo a justiça que realmente ela é amante, né? Não, que é um assunto que já foi debatido muito publicamente, que não é nenhum segredo. Aí os advogados do Zezé recorreram da decisão da justiça, e segundo a Vanessa, eles perderam novamente. E ela disse que vai continuar falando sim, quer ver? Olha ela falando, gente. O juiz indeferiu novamente a tutela de urgência e o pedido de agravo, e então o meu conteúdo, O Segredo das Amantes, não está sendo retirado do ar. E a voz que a Zilu não teve na época, até mesmo pelo estado emocional dela, ela terá agora, porque eu deixarei tudo às claras. Graciela Lacerda, só você, no País das Maravilhas, pra achar que Zezé de Camargo é algum troféu. Acorda, Graciela. Esperar por um homem, sendo amante dele, durante 10 anos, seu foco de intriga e separação de uma família. Ainda por cima, ouvir da boca dele que ele passou o rodo no Brasil inteiro. E você ser considerada a amante número um do maior escândalo de traição que a gente já soube, nesse país, não é benefício pra ninguém. Vocês viram, ela pega pesado, né? Pega pesado, realmente. Não vou ligar pra você, meu irmão! A gente falou pro advogado do Zezé, da Graciela, e ele disse que não vão, eles não vão se pronunciar no momento, mas certamente vão recorrer novamente da decisão. Mas tem, deve ter dezenas, centenas, milhares de pessoas, como a Graciela e como o Zezé nesse país aqui. Cheio de gente assim. E ela foi pegar logo o Zezé. Ué, será? Ah! De gente? Não. Com uma fazenda de 1.500 hectares? Não, não, não é isso. Não, não é isso. Não, não é isso. Ah, que são casadas e que tem um relacionamento à Raba Hall. É isso, comprando dinheiro. Estou dizendo o seguinte, essa mulher pegou porque o Zezé de Camargo é conhecido e a Graciela é conhecida. E o Zezé de Camargo é conhecida. Não vai ter tanto... Não é verdade? Não vai ter tanto... Eu acho errado isso. Tanta imagem pra aparecer, né? Não vai ser lá. É, só ela que é culpada da história. É isso que eu ia falar. Não é somente a mulher, no caso a Graciela, que teve alguma... O Zezé também não quis mais ficar com a Zilu e ficou com ela, né? Não dá pra falar que a culpa é somente a Graciela e a destruidora de lares. Não é assim que funciona. O cara não quer, ele não vai. Não, você sabe muito bem que tem homem que é assim, ah, meu casamento tá ruim, eu vou deixar, você dá um tempo e a pessoa que acaba gostando fica iludida. Ah, ele vai ficar comigo, vai enrolando, vai enrolando, vai enrolando. Mas ele mesmo dizia que o casamento dele com a Zilu já não tava... Há muito tempo, né? Já tava... Só não tinha o separado oficialmente, mas eles já estavam ali balançados. Impressionante. Curso para amantes. Curso para identificação de amantes. Existe cada... Eu tô por fora desse mundo, não sabia da existência desse curso. Muito legal, muito legal. Você aí que tá desconfiado do seu marido, da sua esposa, vai lá, entra em contato com a Vanessa, né, essa influenciadora, que ela vai te ajudar a identificar, vai te ajudar a eliminar, a se livrar do amante. Como que se livra de um amante, né? Com os métodos legais, hein? Não é pra matar o amante, pelo amor de Deus. Sei lá, sei lá, tem que fazer o curso. E o curso vai continuar aí com a imagem do Zezé de Camargo e também da Graciela. Agora o Zezé, né, não quer ser exposto, a minha imagem exposta. Gostei, gostei. Quer ter o seu nome preservado. Ah, você tava até ontem querendo fazer curso sobre sexo, Zezé. E agora quer ter o seu nome preservado. Pelo amor de Deus, né, Zezé. Aliás, esse casamento dele com a Graciela se notabilizou justamente pelas polêmicas, né, que envolvem aí toda a situação, né, desde a história da Zilu, desde os supostos casos aí que ambos poderiam ter tido e tal, que realmente deram o que falar na mídia. E agora vem com essa história aí do curso de amantes, né, idealizado aí pela influenciadora Vanessa. É isso.